Alô galera da Fit Dance, nós somos da banda E hoje vocês vão aprender a coreografia da nossa nova canção Sonho Proibido Vem com a gente, hein meninas? Olha pra isso, Fit Dance, que saúde, hein? Um, dois, três, vai! Duas medidas do Fit Dance, o balanço é diferente Tô estudando inglês pra falar com o meu amor Ela é de Nova York e eu sou de Salvador Eu que aprendi inglês pra falar com o meu amor Duas medidas, o balanço é diferente Tô estudando inglês pra falar com o meu amor Ela é de Nova York e eu sou de Salvador Eu já não sei, não sei como explicar Se ela não me entende, vou ter que me virar Jogo as mensagens no Google Tradutor Pra ela entender como é grande o meu amor Quando eu ligo a webcam Vejo seu olhar tão lindo Na mordida da maçã Viver o sonho proibido E vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you Vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Meu Deus Tô estudando inglês pra falar com o meu amor Ela é de Nova York Ela é de Nova York e eu sou de Salvador Que situação Eu já não sei, não sei como explicar Se ela não me entende, vou ter que me virar Jogo as mensagens no Google Tradutor Pra ela entender como é grande o meu amor Quando eu ligo a webcam Vejo seu olhar tão lindo Na mordida da maçã Viver o sonho proibido Vem! Ai, I love you Ai, I need you Vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you Vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you Vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Ai, I love you Ai, I need you Vem fazer amor gostoso Vem fazer amor Amor